Oi, gente, bom dia. Hoje a Polianinha vai iniciar com a manga. Essa manga parece que tá bem docinha. Ó, eu lavei a casca, tá? Cortei, tirei, sobrou esses dois pedaços grandes. E esse aqui, que ela vai comer, esse pedacinho pequeno. Eu vou passar o garvo. E o caldinho também, tá? Que tinha saído dos cortes que eu fiz. Assim, a manga, ela é boa para o intestino, funcionamento do intestino. Porque ela é rica em fibras. Por isso é importante dar uma amassadinha e não o suco. Não vai saindo o suco. E a manga é docinha, né? Ela vai gostar. Assim, toda fruta no início, ela estranha. E da segunda vez que eu dou, ela já começa a seitar melhor. Por isso é importante sempre eu oferecer três vezes cada alimento. Olha, ele é bem fibroso. Chega a parecer um cabelo, tá? São umas fibras longas. Então, eu tentei até separar com a mão. Então, vamos lá? Poliana! Olha a frutinha, filha. Olha a frutinha, filha. Vamos? Dá o caldinho primeiro. Depois eu dou com a fibra. Essa aí é a que sai mesmo quando você corta, né? Igual saiu da uva. Mas é linda. Estranhou um pouco mais com a fibra. Não gostou. Comeu tudo? Quer mais, Poli? Olha lá. A de cinderelinha. Comeu tudo. Vou dar mais um pedacinho pra ela, que o pedacinho era bem pequenininho. Quer mais? Olha, amassei o mesmo tanto de antes, tá? A gente fica assistindo o desenho dela e o Trinity. Né, filha? O Adispenser. É, filha. E aí, filha. A CIDADE NO BRASIL